Isso é batalha do complexo que minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Isso é batalha do complexo que minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Ó, mas eu nem contava Só que na verdade o bagulho aqui estraçalhava Tô rimando com o MD e também contra o antes Na minha frente eu tô vendo mano, são dois ignorantes Nem quero matar, mano, só quero rimar Passa as ideias, o conteúdo e a visão que vai contar Se liga mano, aqui é do enredo Antes de começar a batalha, os dois MC já tava com medo Ó, que viagem, manda pra mim se eu falar passa nada Agora que você vai ver, por isso a rima pra mim é piada Falou que é ignorante, essa aqui já tá passada Todo mundo é muito burro pra quem nunca sabe nada É isso, você já perde aqui no compromisso Minha rima, serviço acabando não tem esse estímulo Só que é diferente acabando com os pivete Acabando em bicho você não sabe rimar, por isso não é pra fazer um rap Falou de medo, pivete, se liga, chego rimando e pode pá Não tenho medo de MC, se fosse assim não botava meu nome pra rimar Sabe pivete que eu chego rimando? Mando na rima, essa é disciplina Porra, não tenho medo de MC, essa porra resolve com rima Sabe pivete que eu chego rimando na onda? Tá ligado ou não improvisado? Porra, é um prazer, batendo distante também de um aposentado Chego rimando, se tá ligado? Que eu não deixo pra depois, já bati um JK E agora eu batendo aposentado, então vai ser a parte 2 Mano, é a parte 2, entende no papo a MCB Cê gosta de bater aposentado, só que hoje tu para na cadeia Pagulho doido, vou te falar, entende no papo aqui no sapatinho Você fica se grandeando só porque fica batendo nos velhinhos Só nos velhinhos, só que mano agora esse é o momento O cara tá achando que eu aposentei, só dei um tempo É diferente, só que cê perde, essa é sua crença E você não sabe, eu vou te falar, no Brasil teve uma doença Porra, realmente gato, tá ligado? Que assim caiu a doença, foi o Covid E a sua doença foi da rima que você pegou Porra, pivete, suas rimas ainda são a mesma Não tem evolução, porra, antes fica em caldo E vem a vima da sua improvisação Realmente o Brasil pegou a doença, mano Cê foi muito impedido, pegou a doença Quando os portugueses chegou e colonizou esse país Porra, pega essa visão Tá ligado, mano, que eu tenho muito aqui pra falar Você não sabe de inteligência, é por isso Cê não consegue acompanhar Realmente, esse aqui, sabe que eu vou rimando Minha rima chegando, acabando com esses caras Por isso que eu tô esculachando O cara falou que eu tô aposentado Por isso minha rima tá forte Ele tá rimando todo dia e eu não mando nenhum suporte Incrível, bom pra você Se liga, pivete, que eu vim do gueto Fala português é fácil Você nem é índio e muito menos preto Sabe, pivete, que eu chego rimando Tá ligado, e você é pivete Porra, quer falar de português Aqui no Brasil, cê nem que sentiu a dor da minha pele Ó, como cê fala Se liga no papo que eu mando aqui na batida A minha vivência é dedo favela Cê sabe, mano, cê não sabe minha vida Fala agora que eu vou te falar Tá ligado que agora eu vou dizer Cê fica julgando pela minha aparência Só que comigo cê vai se arrepender Ó, só que eu falo, mano, aqui é viagem Cara que fala que nunca sofre uma abordagem Essa é diferente, mano Cê perde na paisagem Vai de novo na cara as velas Que o seu lugar aqui não é de verdade Olha o cara falando de enquadro Pende o raciocínio Olha o Ant falando Logo você, boyzão, de condomínio Porra, pivete, se liga Que eu chego rimando num improvisado Quer falar o quê? Não já tomou enquadro Porque o enrugal aqui é favelado E aí, cara, os caras seguindo ótimo aí Caralho, velho Seu condomínio tem piscinha, mano? Bora aqui, né?